Parece mentira, mas caras, mas é verdade. Tentaram realizar o Natal na África e deu no que deu. Vocês estão a ver aqui as imagens em várias partes da África. Papai Noel africano fazendo um Halloween em tempo de Natal. Olha a reação das crianças. Olha só este Pai Natal. Imagina só a reação dos pais ao verem este Pai Natal na rua, trazendo os brinquedos. Veja a reação desta criança. Esta, sem dúvidas, foi o melhor Natal para as crianças africanas. Não se esqueça de subscrever, deixe o like e comente para mais. Valeu, pessoal. Volto a repetir, não esqueça de comentar e, por favor, subscreva para mais.